O Vento O Vento Quem é ela? Regada como as flores Quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre Como a flor que nasce no chão No sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos Quem é ela? E quem não a amará? Quem é ela? Regada como as flores Quem são os amores em seu coração? Brotou como um milagre Como a flor que nasce no chão No sertão Quem é ela? Há tesouros pelos seus contornos Quem é ela? E quem não a amará? Quem é ela? Todo ouro pra viver um pouco com ela E quem não a amará? Quem é ela? Quem é ela?